Amigos, conhecidos e familiares se despediram dos irmãos Rafael, de 15 anos, e Jefferson Ferreira do Prado, de 20, no velório na cidade de Óleo. Emocionado, o pai mal conseguia se conter. Foi um menino, pra mim, muito amoroso, nunca me respondeu. Tudo que eu falia pra ele, pedia, nunca falava que não, falava que dizia, abaixava a cabeça, nunca me respondeu. Muita dor no meu coração, Deus levou esse. Na hora do acidente, os irmãos estavam com dois amigos de Manduri, cidade vizinha. Luiz Fernando de Souza, de 19 anos, e Márcio de Oliveira Camargo, de 23, também morreram. Os jovens voltavam para casa depois de uma festa na cidade de Ourinhos. Nesse trecho da rodovia Raposo Tavares, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com um caminhão que transportava cana. As marcas na estrada mostram a violência da batida. O carro ficou totalmente destruído.